Olá internauta, aqui quem fala é Luiz Fernando Coutinho, numa transmissão especial para o blog Prez Start. Hoje, uma simulação do UFC 181 na luta principal Johnny Hendricks contra Rob Lawler na disputa de cinturão dos meio médios. Aqui comigo, Carlos Antunes, vai me ajudar nessa transmissão fazendo os comentários. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, Coutinho. Grande luta, promessa de mais uma luta grande na trocação. Os dois são especialistas na luta em pé, fazem a revancha. Primeiro o Hendricks levou a melhor. E a expectativa é grande para ver quem vai ser o novo campeão dos meio médios, se o Lawler vai conseguir roubar esse título ou se o Hendricks vai manter pela primeira vez essa coroa. É, Rob Lawler e Johnny Hendricks se enfrentaram no início do ano, em março. Fizeram uma verdadeira batalha de cinco rounds, uma das melhores lutas do ano. Estão aí se reencontrando nove meses depois. Depois daquela luta, Carlos, o Lawler já fez duas lutas, né? Ele bateu Jake Ellenberger e Matt Brown. Enquanto isso, o Johnny Hendricks se recuperou de uma lesão no bíceps, que ele contraiu exatamente na luta. Como é que você acha? Você acha que o Hendricks vai chegar um pouco sem ritmo de luta? O que você consegue enxergar? Eu acredito que sim, né? Porque o Lawler vem mantendo uma boa sequência. Antes de pegar o Hendricks, também já vinha o do Rony McDonald, grande atuação. O Lawler vem numa grande fase, acho que talvez seja a melhor fase dentro do UFC. E o Hendricks pode sentir um pouquinho nesse ritmo, né? Tá um bom tempo parado enquanto o Lawler tá na atividade. Mas o Hendricks também tem aquela patada de canhota, né? Então, se ele acertar uma patada, esse ritmo de luta já vai pro espaço. E o que interessa é dentro do octógono mesmo, dentro dessa luta. Tá aí Johnny Hendricks, o barbudo do UFC, a maior barba do UFC. Tá parecendo o Rufus do Leandor aí, meu. É, o que gera muito polêmica essa barba, né, Carlos? Porque muitos lutadores reclamam que você quando bate, a barba acaba escondendo o queixo. A gente sabe que o queixo é muito importante pro cara que quer nocautear. Ele tá aí muito bem protegido, né? Não dá nem pra gente ter noção do tamanho do queixo dele. Daquela amortecida, né? Daquela amortecida, exatamente. Olha aí, Mari Amazaki cheio de gel no cabelo. Dando a distrução pros lutadores. Bruce Buffett dando aquela encoxada com quem não quer nada. E é isso aí, tá tudo pronto pra luta. Johnny Hendricks do lado. Rob Lawler do outro. Vai começar a disputa de cinturão dos meio médios, Carlos. Vamos lá, vamos ver. Não pode piscar, porque essa luta aí, um golpe, pode defender. Henricks esticou o braço, o Lola já ignorou, não quer saber de amizade. Já deu um belo direto de esquerda ali. Boa troca de chute. Henricks aí tomando um pouco mais a ação. Já tem... O ginásio já tá de pé, Carlos. Olha como tem gente em pé lá atrás. O pessoal tá animado pra essa luta. O pessoal sabe que essa luta aí é a trocação intensa, né? Os dois não vão fugir dos ataques. Henricks já começa aí fazendo um bom trabalho de esquiva. Mesclando os golpes em cima e embaixo. O Lawler tá buscando muito, aproveitando esse chute, batendo muito, chutando muito. Acertou bem agora o Henricks. O Henricks já tentou a primeira derrubada e não conseguiu. Assim como na primeira luta, onde ele só conseguiu derrubar no quinto round. No primeiro round ele também já não tá conseguindo derrubar. O Lawler tá se mantendo ali de pé. Bom chute alto. Acho que o Lawler tá surpreendendo esse chute. O Henricks não tá com a guarda ali levantada pra pegar esse chute. Tomou mais um agora. Outro. Chumbo trocado, né, Carlos? Golpe pra tudo quanto é lado. É soco, é chute. Tira um porrada de bomba aí nessa luta. Exatamente. A trocação franca. Henricks ali andando um pouco pra trás. Apareceu o que sentiu. Os dois agora vão pro clinch. Vamos ver se alguém vai conseguir a derrubada. Boa defesa do Lawler. Bom direto do Lawler, Carlos. O Lawler tá buscando bem esse direto de esquerda. O Lawler tá parecendo mais calmo, tá mais tranquilo. Tá achando bem a brecha ali na guarda do Henricks. Bom chute alto. O Lawler tentando muito usar as cotoveladas pra atingir o Henricks. Parece que o Henricks tá sentindo um pouco mais, né, que o Lawler. O Lawler tá indo mais certeiro nos golpes. Apesar dos golpes do Henricks serem bem pesados, né. É, Rob Lawler que treina com nomes como Antônio Pesão, Glover Teixeira. Então tá muito acostumado a levar pancada. Tá acostumado a chumbo grosso toda hora. O treinamento ali. O pessoal não alivia. Exatamente. Aí a luta que tava no clinch voltou de pé. Primeira derrubada do Johnny Henricks. Vamos ver como é que ele vai conseguir trabalhar essa luta aí no Ground and Pounds. É, acho que o Henricks tá vendo que não tá bem ali na trocação. Tá batendo, hein. Vai tentar uma outra estratégia. O Lawler não tá se defendendo. O Lawler não consegue sair. O Henricks no controle. Ficou parado ali olhando. Pensando no que vai fazer. Continua por cima do Johnny Henricks. A luta pode acabar a qualquer momento. Conseguiu levantar. Conseguiu levantar. Tava em boa situação ali o Rob Lawler. O Rob Lawler tenta reagir. Tenta balançar como quem não quer nada. Tô bem na luta. Até tirou o sangue ali que tava escorrendo do olho. O pessoal não alivia. Não alivia. Não tem um momento de alívio dos dois ali. Tanta pancada que o cara no final da luta não sabe nem onde tá, Carlos. O Rob Lawler deu uma sentida ali na... Esses golpes do Henricks. Deu uma balançada. Tomou a distância pra recuperar o fôlego. E caiu um belo golpe no corpo do Rob Lawler. Sentiu o Johnny Henricks. A barba não amorteceu não. É, não tem cabelo na barriga, amigo. É isso. Rob Lawler vai partindo pra cima. Henricks tentando reagir. Mostrando que tá vivo na luta. Bom direto e bom cruzado do Lawler. Lawler tomando as ações. Tá melhor no primeiro round. O Lawler tá bem na luta. Se terminar assim, ele vence bem pro primeiro round. Podemos até marcar um 10x8 ali pro knockdown. Balançou e caiu também o Rob Lawler. Henricks se recuperando na luta. Vai bater por cima. O Lawler sentiu, hein, Carlos? Sentiu. A gente tava falando que o Lawler tava melhor, mas o Henricks... A gente não pode subestimar os poderes de knockout do Henricks. É, MMA é isso, né? Piscou. Tudo pode acontecer. Henricks agora tentando trabalho no clinch. O Lawler conseguiu sair. Arriscou um chute alto no vazio. Belo direto do Lawler. Esses giratos do Lawler tão entrando todos na cara do Henricks. Henricks agora tenta se movimentar. Só se defendendo. Belo ajoelhado. Bom golpe no queixo. Golpe girado. A aplicação intensa aí. A aplicação... O público tá em pé na arena, Carlos. Que luta. Primeiro round super movimentado. Não sentem nada. 30 segundos final do... Do primeiro round. Bom chute alto do Henricks. Bela resposta do Lawler. Trocação franca. Os dois que bateram recorde de... De golpes significativos na primeira luta. Acho que eles vão bater esse recorde agora. Vamos bater fácil. Vamos bater fácil. E se terminar assim... Causa uma vitória do Lawler. O pessoal vai pedir a trilogia, né? Impossível. Porque essa luta tá sensacional. Bela derrubada do Henricks aí. Pra fechar o round. Bonito. O que você achou desse primeiro round, Carlos? Primeiro round equilibrado. Até deu... Pela contagem do UFC. As quedas do Henricks podem ter contado muito. Mas na trocação. Eu achei o Lawler melhor. Tentando golpes mais significativos. Balançou bem. Derrubou o Henricks. Mas foi bem equilibrado. Bem equilibrado esse primeiro round. Vamos aí pro segundo round. Bela Ringuigil do UFC fazendo a alegria da galera. Um beijinho pra galera. Ariane Celeste. Brittany Palmer. E vamos pro segundo round. E a Mazak dá o ok. E a luta volta. Henricks não aprendeu, né? Tentou esticar o braço pra cumprimentar de novo. O Lawler não quer saber de brincadeira, não. Ficou no vácuo de novo. O Lawler cercando. O Henricks fazendo aquela movimentação. O Lawler tá dominando mais o centro do octógrafo. Se a gente reparar bem no primeiro e no segundo round. Ele tá tentando dominar. Ali tentar botar o Henricks perto da grade. Belo chute do Lawler, hein? Trocação segue franca. Vamos ver quanto tempo vai levar aí pro Henricks tentar uma nova... Olha lá. Parece que te escutou. Já defendeu muito bem o Rob Lawler. Mostrando que tá esperto. Tentou mais aquele cruzado de esquerda. O Lawler tá arriscando muito essa patada de esquerda, hein, cara? Essa combinação de golpes do Lawler tá... Tá passando pela guarda do Henricks fácil. Henricks tá conseguindo marcar. Já conseguiu sair do golpe de esquerda. Respondeu bem com chute alto. Agora o Lawler cercando. Bom soco no Rocha. Essa barba é poderosa, né, cara? Isso aí é macia até batida de caminhão. Não tem jeito. Ele vai deixar por muito tempo essa barbinha que tá ajudando, né? É, e o que o Henricks tem de cabelo o Lawler não tem, né, Carlos? Foi o careca, o caratapo... O Lawler não dá pra mordecer nada ali. É tudo no... Tudo no queixo, no coco. Boa defesa de quedas do Lawler. O Lawler trocando... Abaixo, batendo por cima. O Johnny Hanks trocando bem a base ali, tentar confundir, porque o Lawler tá bem nessa distância de golpes. O Henricks tá fazendo um trabalho bom de esquiva. Você vê que o Lawler arrisca chute alto. Soco, ele tá conseguindo se esquivar e responder melhor do que o Lawler. O Lawler tá fazendo mais ali, recebendo os golpes e respondendo imediatamente. Exatamente, o Lawler... Contra-ataca rapidamente, né? Recebe e já contra-ataca. Tentando muito aquele golpe de esquerda ali, que a gente chama de mata-cobra. Ah, mais um. Vem de cima. Esse aqui o Cigano derrubou o Velasco. É, quase um tio aquele ideal. Esse golpe de cima, olha lá. Ela não tá conseguindo não, o Henricks parece ali tá tranquilo. Tá se defendendo bem. Bela derrubada. Achou bem a brecha ali o Johnny Henricks pra derrubar, hein? Foi garoto o Lawler, né? O Lawler tá se expondo muito com esse chute. É, uma hora o Henricks ia... Já tinha sido derrubado da mesma forma. E trocação franca na grade. O Chumbu trocado, Carlos. Impressionante a quantidade de golpes que os dois absorvem. E que os dois conseguem se manter atacando. A quantidade de gelo que os dois vão precisar depois dessa luta aí, ó... Vai ser grande. Na coletiva de imprensa, os caras vão estar inchados. O único lugar do corpo do Henricks que não vai estar machucado é, você sabe, né? A barbinha ali tá escondendo, né? Ele é esperto. Acho que ele vai deixar essa barba por muito tempo ainda. Muita gente tá tentando até imitar o John Jones e deixar essa barba grande. O Ryanel só fez escola, né? O Ryanel só fez escola. O Lawler aí arriscando golpes no corpo. Golpes em cima. Vai se movimentando. Pegou bem ele. Direto de encontro. Boa defesa de queda do Lawler. Esse direto de encontro parecia tudo de outro contra o Ryan Bade. Lawler agora tentando se defender na grade. Nossa, a combinação de golpes pegou todas no rosto do Johnny Henricks. O Lawler me parece mais... Tá com mais volume nesse segundo round. Tá. Tá repetindo a estratégia do primeiro que ele fez bem. Mas ele não pode dar brecha pra esses ataques do Henricks, né? Que são muito perigosos. Se a guarda ficar baixa... Henricks tá com a base trocada ali, talvez pra confundir o adversário. A gente sabe que a mão poderosa dele é a esquerda. Bom chute alto. Ih, balançou, hein, amigo? Ficou grogue. Ih, tá grogue. Passageiro da agonia. Rob Lawler tá grogue. Passageiro da agonia, Carlos. É isso que a gente tava falando. Não sabe nem onde tá. Não pode dar brecha pro Johnny Henricks. Se você acertar uma... Acho que só o Samperra aguentou tanta pancada do Johnny Henricks. O Lawler, dessa altura, tá vendo três Johnny Henricks na sua frente. Tentou o Clint. Respondeu com direto. Henricks, belo trabalho de esquiva. Como tá se esquivando bem o Johnny Henricks. Luta muito equilibrada. Jogou, cravou o Lawler no chão o Johnny Henricks. Vai trabalhar agora a posição. Vamos ver o que ele consegue. Não conseguiu nada. Bela ajoelhada no corpo. A trocação segue firme na grade, Carlos. Tá impressionante. Essa luta tá impressionante. Os dois não aliviam tempo nenhum. Eletrizante, assim como a primeira, né? Trinta segundos finais. O Lawler e o Henricks numa trocação franca. O Lawler sentiu de novo. Parece que sentiu de novo. O Henricks tá suportando melhor. Ih, caiu! Olha, caiu bonito. Quase deu um giro 360 graus. Tá resistindo o Lawler e o Henricks podia tá acabando com a luta. Vai ser salvo pelo gongo, Lawler, hein? Você salvo pelo gongo. Ai, João Aldi, sensacional. Depois de tomar um atraso ali no incizinho o Henricks, essa parte final mostrou por que é o campeão, né? O Lawler não tem dúvida nenhuma que agora vai voltar pra luta no que eles chamam de no automático, né? Depois da pancada que ele levou, não sabe nem onde tá mais. A mão de pedra do Johnny Henricks derruba até a parede. E vamos lá pro terceiro round, Carlos. Mais uma vez Johnny Henricks estende a mão. Pelo amor de Deus, eu tô quase estendendo a mão pra ele. Coitado. Mas aí, ele responde com porrada, Carlos. É isso aí. O negócio tá difícil pro Lawler, hein? O Lawler tá tentando resistir. Tomou um bom body shot aí, um soco no corpo. Chamando pra abrigo o Henricks. Henricks tá confiante, tá com tudo, hein? Tá com tudo, tá indo pra finalizar. Parece que depois daquele primeiro round o Henricks acordou pra luta, né? Acordou, parece que tá mais em cima. Aquele tempinho sem lutar, eu acho que fez uma diferença naquele início, mas agora já... Veio com fome, né? Já tá aquecido, tá querendo manter esse título de qualquer jeito. Bom chute alto do Henricks. Que isso! Inacreditável! Isso é o MMA. Isso é o MMA. Johnny Henricks, nocauteado. Rob Lawler é o novo campeão. Que pancada, Carlos. Nossa Senhora. Essa barba não teve como amortecer de jeito nenhum. Metade da barba foi embora com essa porrada. Nossa Senhora. Que nocaute de Rob Lawler. Surpreendor. Deixou a guarda baixa ali e um abraço. Apagou o Johnny Henricks. Não sabe nem onde tá. A gente tava ilugiando o Henricks nesse terceiro round. Mas o MMA isso é imprevisível, né? Uma mão entra, um abraço. Não tem jeito. Que vitória impressionante. Depois de levar um atraso nos três primeiros rounds. Rob Lawler com uma cotovelada espetacular no queixo de Johnny Henricks. Ele conseguiu achar ali no meio da mata. Conseguiu achar aquele queixo ali. E é o novo campeão dos meio-médios do UFC. Rob Lawler. Recebendo aí o cinturão de Dana White. Que vitória espetacular, Carlos. Vitória mostrou que é um guerreiro. Aguentou muita pancada. O rosto dele tá totalmente amassado. Nem a mãe dele vai reconhecer depois da luta. Tá amassado, mas mereceu muito essa vitória. Grande atuação. Aguentou pancada. Deu muita pancada também. E parabéns ao novo campeão dos meio-médios. E é isso, pessoal. Você que quiser ficar sabendo tudo o que acontece no mundo das lutas. E que quiser acompanhar a cobertura do UFC 181. Que acontece neste sábado. Fique ligado ao nosso canal de lutas no Lancinete. Essa é uma simulação feita especialmente para o blog PredStart. Da luta que acontece neste sábado no UFC 181.